Por aqui abaixo, por aqui abaixo vou Toda a gente me conhece, ninguém sabe quem eu sou Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem eu sou Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo vou Do outro lado do rio tem meu pai o castanheiro Dá castanhas em agosto, uvas brancas em janeiro Que cair no pai nao se torna Pai cair no arle Nunca me estea foliar ni ungi de desacede Do outro lado nao se chama Do outro lado nao se chama Do outro lado nao se chama Al saysale mi petin de twor bö tę Mulher e ameita tudo praia Mulher e ameita tudo praia Mulher e ameita É sempre o meu reino Minha terra foi casada Até a manhã eu fui casada Até a manhã eu fui casada Até a manhã eu fui casada Eu fui casada, eu fui casada Até a manhã 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 eu fui casada Com minha coração eu fui casada Você é spelled é Ph الس aç Você é vie de fossada Obrigado.